Lá, 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 Daniel Gouveia O matuto de que atende, alguém me fez Eu desacredito que existe amor E no meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem despertar o sentimento que cê tá sentindo Pra você, amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo tempo vai dizer Só se aí existe amor Se for amor